Geralmente tá um ventão, né? Tá sentindo? Esse clima entre a gente? Fala, galera! Me chamo Marlo. Fala, galera! E o Florimpa Mil Graus me chamou e hoje eu vou aprontar. Então fiquem ligados, hein? Qual que é o seu nome? Roberta. Meu nome é Gislaine. Você namoraria com o pobre? Ai, ai, ai. Eu acho que não. Tá tudo tão difícil, né? Sim. Vocês não estavam esperando, né? Roberta, uma mulher bem bonita, né, Roberta? Muito obrigada. Desculpa, perdi o meu nome. Você impressa o seu? Meu celular, não. Yes, yes, let's go, let's go. Olha, gente, de verdade, se beleza fosse crime, vocês pegariam prisão perpétua. Meu Deus do céu. Tá ganhando bem, Roberta. A pergunta que não quer calar. Você namoraria com o pobre? Assim, quando a gente conhece alguém, no primeiro momento a gente não pergunta se a pessoa é pobre ou não. Mas se a pessoa é uma pessoa legal, se a pessoa trabalha, pensa no futuro, aí sim. Eu já casei. E você? Também casei. Tem que aditar. Nascer pobre a gente não escolhe. Agora, tu morrer pobre, aí já é complicado. Let's go. Floripa Mil Grau aqui, qual o seu nome? Katia. Você namoraria com o pobre? Por que não? Com certeza. Você já namorou um? Sim, muitos. Teve dor de cabeça? Bastante. Duro com duro, quebra e lixo com lixo, escorrega. Olha, Katia, você tá muito bonita, hein? Dá uma voltinha aqui, Katia. Nem o Google Maps encontra. Muito obrigado pela participação, Katia. E é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo do Floripa Mil Grau. Já segue lá e já curte tudo. Vai lá, compartilha, que vai ter muita coisa boa pra vocês. Então, é isso. Fui!